Rapaziada, eu tava refletindo ontem, né, sobre a questão do libertarianismo e da ideologia, né, na visão do Erick Wagner como uma religião política e tal, e eu vi nos meus primórdios do Facebook, né, da época do libertarianismo lá pra 2016, 2017, eu tinha uma visão quase sectária do libertarianismo, né, mesmo me denominando um libertário, a época já, de que basicamente nós tínhamos certezas absolutas sobre algumas coisas, né, e eu vi que alguns católicos ex-libertários passaram a denominar o libertarianismo de ideologia, e isso sempre me pareceu uma noção bem estranha, e à medida da progressão, né, dos meus estudos acerca do Erick Wagner e da questão da gnose e tal, eu notei que me parece que o comportamento social de grupos tem muito mais a ver com um comportamento sectário e gnóstico do que propriamente a essência da filosofia política libertária, né, a filosofia política libertária me parece, principalmente na sua gênese, como uma... um estranhamento com a modernidade, especialmente com o Estado moderno, e a percepção de que os liberais não conseguiram cumprir, e essa percepção eu compacto tudo com ela, de que os liberais não conseguiram resolver o problema do consenso, né, como a legitimação do Estado moderno, especialmente a legitimação temporal do Estado moderno, né, que começou lá com o John Locke, e... me parece que o libertarianismo tem se tornado, especialmente na vida intelectual, um princípio de revolta contra o mundo moderno, inicialmente pela revolta contra o Estado moderno, é lógico que assim, existem vários outros libertários, existem libertários progressistas, existem libertários esquerdistas, existem agoristas e tudo mais, mas me parece que o princípio, né, é de você perceber que tem algo errado com o Estado moderno, é você perceber que tem algo errado com as justificativas circulares do Estado moderno, e com o justpositivismo, é... colocando a norma positivada acima da lei natural, tanto que o libertarianismo, em sua gênese, ele tem uma origem na ideia de lei natural, e assim, é... óbvio que isso daí é mais restrito à questão da propriedade privada, né, mas me parece uma hermenêutica forçada você tentar colocar isso dentro de uma espécie de ideologia no sentido wegeliano da coisa. Entendeu? Por outro lado, né, isso não quer dizer que não existam vertentes problemáticas do libertarianismo, mesmo entre as ditas conservadoras, como os paleolibertários. O Hoppe, ele flerta com algumas pseudociências perigosas, e até mesmo eugenistas, né, de autores que já foram refutados ao longo da... as suas teses ao longo da história do pensamento. Por outro lado, o Rothbard, ele foi progredindo mais pra essa ideia conservadora com o passar dos anos, mas no Ética da Liberdade também tinha uma noção muito estranha, né, da venda da guarda das crianças e tudo mais, que assim, me parece que essa restrição, né, da moralidade é meramente ao aspecto da propriedade, talvez seja o que tem originado aquela teoria Rothbardiana da venda de guardas de crianças. Mas, enfim, ainda assim existe essa noção de lei natural, embora, devido ao abandono do transcendente, isso tente ser resolvido através de vias secularistas, né. E eu não estou dizendo que eu não acredito que o direito de propriedade seja um direito natural. Eu divirjo, por exemplo, até de São Tomás nesse sentido, porque o direito de propriedade, o Hoppe demonstrou cabalmente, ele surge da natureza das coisas, né, ele surge da oposição entre a natureza dos objetivos humanos, né, que são múltiplos e replicáveis, e a limitação da matéria, né, que forma os meios de ação, né, pra consecução desses objetivos, desses fins, certo? Então, é, o direito de propriedade deriva, sim, da natureza das coisas, né, dessa tensão entre a natureza humana e a natureza da matéria, propriamente, né, que é justamente o que ele, que é definido na escassez, essa tensão antinômica entre a multiplicidade, replicabilidade, né, e competição mútua dos fins humanos e a limitação dos meios face a esses múltiplos fins, de modo que a alocação pra um meio seja mutuamente excludente com todos os demais, ou seja, exclusiva, né, e aí o direito de propriedade deriva justamente dessa necessidade de conciliar para a atividade humana os múltiplos usos que se fazem desses recursos, né, E aí, depois, entra em algumas técnicas, é, tecnicalidades, né, como Ropa descreve bem no TSC e em outros livros. É, mas enfim, me parece que essa chara vermenêutica é muito forçada, é, também é muito forçado dizer que tem, por exemplo, uma ideia de terceiro reinado no libertarianismo, não me parece isso, parece mais uma revolta contra a modernidade, que essa sim é baseada no gnosticismo, e principalmente uma revolta contra o Estado moderno como uma instituição que não consegue justificar a sua própria existência enquanto instituição. Além de críticas a, propriamente, construções, né, pensamentos metonímicos, essa, você dar uma substância a algo que não tem, né, essa hipostatização do Estado moderno, também é uma crítica extremamente válida por parte do libertarianismo face ao Estado moderno e ao pensamento, né, do Estado moderno. Eu, pessoalmente, não me denomino libertário, é, não porque eu não concordo com os argumentos e com os problemas do Estado moderno, né, mas justamente porque, é, eu não viso me ligar a um grupo específico, mas realmente procurar a vida intelectual de maneira totalmente independente e não me prender a rótulos, né, mas, é, certamente eu concordo com boa parte dos argumentos contra o Estado moderno. Agora, uma coisa que eu tinha esquecido, porque eu já tinha gravado esse áudio antes, mas eu acho que não ficou tão bom, eu cometi alguns erros nesse áudio que eu tinha falado, era... agora eu não vou me recordar, mas, enfim. Acredito que eu ia falar um pouco mais das outras vertentes do libertarianismo e do comportamento de massa se divergir, basicamente, do... do... da ideia original, né, porque existe o libertarianismo utilitarista, existe o libertarianismo progressista, que acredita numa progressão da moral, especialmente pela relativização da moral ocidental, mas, enfim, né, acho que eu já estaria divergindo demais do ponto principal. Então, é basicamente isso, eu não acredito que o libertarianismo seja enquadrado como uma ideologia nesses sentidos, mas, principalmente, a ideia de que vai existir um terceiro reinado, de que o mal é externo, que a realidade é má, na verdade, é mais uma revolta contra uma instituição que, sistematicamente, viola e relativiza a lei natural, né. É... obviamente, existe um vício em ser concentrado meramente no direito de propriedade, embora, numa chave hermenêutica rupiana, você consiga interpretar a liberdade negativa como um aspecto da autopropriedade e a própria vida também, o direito negativo à vida, de não ser assassinado, como uma forma de violação de autopropriedade. Mas isso também vai entrar em outras polêmicas sobre a questão da descrição formal de propriedade e tudo mais, né. Porque existe, na teoria de propriedade privada, especialmente nas pesquisas econômicas mais modernas disso, a ideia de alienabilidade da propriedade privada e tudo mais, mas eu acredito que isso seja uma questão muito mais formal do que da mera posse física, né, especialmente no que tem em imóveis, etc, certo? Mas, enfim, eu não vou entrar muito mais nessas tecnicalidades, mas eu acredito piamente que o libertarianismo é um princípio de uma revolta contra o secularismo e a negação da lei natural, né, o que não significa que um corpo tão multívoco e heterogêneo de doutrinas se restringiria unicamente a isso, né. Como eu falei, existe também a via esquerdista, tanto culturalmente falando, né, do libertarianismo quanto filosoficamente falando, né, mas na sua gênese, especialmente no que tange ao paleolibertarianismo, o tão odiado paleolibertarianismo, que apesar de todos os seus defeitos, é um princípio disso que eu tô falando, entendeu? É isso, forte abraço, fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.